Você vai ser homenageado agora por um dos maiores cantores que esse país conhece. Esse rapaz começou aqui no programa Raul Ju há muitos anos. Hoje ele faz shows. É um desses cantores que é aplaudido de pé. Rick Wallen! Rick Wallen! Rick Wallen! Lá vai uma xalana bem longe se vai. Lá vai navegando no remanso do rio Paraguai. Oh xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando o meu amor. Oh xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela foi magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato e feri teu pobre coração. Lá vai uma xalana bem longe se vai. Navegando no remanso do rio Paraguai. Oh xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas vai levando o meu amor. Oh xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela foi magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato e feri teu pobre coração. E assim ela se foi. Nem de mim se despediu. Nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. Se ela foi magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato e feri teu pobre coração. Fui ingrato e feri teu pobre coração. Fui ingrato e feri teu meu coração. Fui ingrato e feri teu pobre coração. Sempre cantando cada vez melhor. Vem aqui pra humilhar a gente, né pai? Oh, Rick. Você conseguiu uma coisa fantástica nessa música. Fez o seu estilo. Fez uma outra harmonia, uma outra melodia, sem tirar o gostoso da música. A sua tradição da xalana. Parabéns, você é um intérprete fabuloso. Muito obrigado. Você é um baita cantor. Muitíssimo obrigado. Porque pra fazer o que você fez aqui hoje, não é qualquer um, não. Viu? Muitíssimo obrigado. Eu confesso que se eu tivesse que fazer, eu ia ter que ir aprender com você. Parabéns. Muito obrigado. Vamos te ver de novo. Valem, vamos pra lá que eu vou fazer uma mexinha. Valem. E eu vou te acompanhar. Parabéns a você. Obrigado. E parabéns aos shows que você tem feito aí com sucesso. Obrigado, tá? Vai com Deus. Obrigado. Obrigado. Tchau.